O terror é Ferra, Marque, Lisbeth Vou tremer no interior Ganhar sem beber não tem graça Beber sem ganhar também não Aqui nas bebês só tem graça O vídeo não dá pra taça Ganhar sem beber não tem graça Beber sem ganhar também não Aqui nas bebês só tem graça Que joga com a taça na mão Aqui nas bebês só tem graça Que joga com a taça na mão Aqui nas bebês só tem graça Que joga com a taça na mão FGV!